Ah, eu entrei na roda, ah, eu entrei na roda, ah, eu entrei na roda, oh, Lili, só pra te contar, só pra te contar. Te contar uma história, te contar uma história, que trago com carinho, oh, Lili, pra poder te dar, pra poder te dar. Eu sou a Milene e hoje eu vou ler pra vocês uma história sobre uma menina maravilhosa, a Paulina. A Paulina tem uma história super especial e quem escreveu essa história foi a Maria Eugênia, que escreveu e ilustrou. Dizem que a infância é o período mais feliz da vida e não é? Não para a Paulina. Sua mãe está sempre brava, muito brava. Seu pai foi viajar e resolveu morar em outra casa. Ai, mas sempre pode piorar. A gente vai se mudar pra um apartamento, Paulina. Sempre pode piorar. Ai, sem cachorros. Paulina foi dormir muito triste, cansada de tanto chorar. Ai, ai, ai. Mas teve lindos sonhos. Acordou super feliz, vejam só. E descobriu que dentro dela tinha coisas lindas. E quando vinha um pensamento ruim, ela trocava por outro bonito. Para alguns, a infância é o período mais feliz da vida. Para Paulina, a felicidade está na cabeça da gente. Que faz um dia de chuva se transformar em um lindo dia de sol. E no coração. Que faz com que as pessoas que amamos estejam sempre conosco. E não é? Com a Paulina, a gente aprende que o que está dentro do nosso coração está sempre com a gente. E vocês aí? O que está dentro do coraçãozinho de vocês? Contem pra mim. Até a próxima história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.